Música A RTV Unicamp abre a série de reportagens sobre mulheres na engenharia e tecnologia. Nesta edição, vamos conhecer o grupo UI. Ele surgiu em 2010 na Unicamp, na busca de desmistificar e atrair mais mulheres para o ramo. O grupo Woman in Engineer faz parte do Instituto I3E, uma organização mundial de engenheiros dedicado ao avanço da inovação tecnológica. Eu acho que o UI tem vários objetivos. A nossa missão aqui a gente acabou definindo focada em três pilares. Então, uma seria não só atrair mais meninas para o curso, mas manter as que já estão aqui, para poder evitar um pouco a desistência das alunas que entram. Então, focada no curso de Engenharia Elétrica, Computação e Ciência da Computação. Então, a gente começou a fazer palestras, trazer engenheiras, cientistas, professoras, mulheres que tivessem destacado na profissão, para mostrar para as meninas que, olha, é possível, vocês podem ter uma carreira sensacional pela frente. A gente realmente acredita que engenharia e computação é uma profissão sensacional, tanto para homens quanto mulheres. A competência não depende de gênero mesmo, a gente vê isso. E é interessante trazer os exemplos para mostrar para as meninas que, olha, nós não estamos só falando, a gente tem aqui como mostrar para vocês. Então, uma das atividades principais era essa, desde o início, trazer palestrantes. A segunda era fazer reuniões entre as meninas aqui, da pós e da graduação. Então, para as palestras a gente sempre abriu para toda a comunidade, para essas reuniões mais para as meninas. Então, discutir assuntos que fossem importantes, às vezes a gente tinha um tema, às vezes era uma conversa. E o terceiro pilar que a gente decidiu fazer foi fazer alguns projetos com a comunidade. Então, tentar atrair mais mulheres para programas para computação de fora da Unicamp, aquelas meninas que ainda não tinham se interessado por essa área. E fora, então, esses três pilares, o UI tem um caráter muito legal também de networking, de amizade entre as mulheres. Nós somos poucas e geralmente ficamos muito isoladas dentro da própria universidade. Então, é muito interessante esse caráter de amizade, de contribuição entre as próprias integrantes do UI. Entre os projetos realizados pelo UI está o Android Smart Girls, conduzido com meninas de escola pública do ensino médio em Campinas. Mais do que ensinar o desenvolvimento de aplicativos para celulares, o trabalho motivou participantes a pensarem em uma carreira profissional. A importância do projeto em relação não foi ao desenvolvimento do aplicativo, foi o que as meninas conseguiram enxergar depois disso. Então, eram meninas que estavam do lado da Unicamp, que não conheciam a Unicamp, que não tinham a pretensão de fazer vestibular, de fazer o Enem. E hoje as meninas, elas prestaram vestibular, algumas, né, porque era do primeiro ao terceiro ano, então tem algumas que ainda estão na escola, ainda não saíam do colégio. E as que estavam no terceiro ano, elas prestaram vestibular. Elas não tinham pretensão de estar aqui, elas, na verdade, elas achavam que não eram capazes. Então, esse era o ponto principal, elas achavam que não eram capazes. E depois do projeto, elas se sentiram capazes, não, eu vou prestar o Enem, eu acho que eu posso estar ali sim, a Unicamp está aqui do meu lado, é o lugar que eu quero estar. Então, eu acho que isso foi a coisa mais importante que aconteceu no projeto. E há mais projetos no calendário do grupo. Nós temos três projetos engatilhados agora mesmo. O principal, assim, o que vai acontecer mais por agora, é a palestra da Jéssica Pereira. A Jéssica foi a primeira pessoa com deficiência visual a defender o mestrado em engenharia elétrica no Brasil. E a gente conversou com ela, ela tem uma história super interessante, e a gente quer muito trazer ela aqui. Para isso, a gente está procurando patrocínio. Porque tem as passagens de avião, né, para ela vir para cá. Então, quem estiver interessado em nos ajudar nisso, estamos abertos. Um segundo projeto é a participação no UPA, como a Babi já falou, que todo ano a UI participa. O nosso terceiro projeto, que a gente está escrevendo agora, a gente vai entregar para o Grupo Primavera, que é um grupo aqui de Campinas, que tem participação de minas de 8 a 18 anos, e funciona como uma educação complementar à escola. Então, o nosso objetivo é ensinar eletrônica para elas, com nossos kits, crianças podem usar, adolescentes podem usar, é sempre muito divertido. E nós vamos entregar agora para elas, e se for aprovado, nós pretendemos começar no segundo semestre desse ano. O grupo participa de vários eventos. Um deles, que acontece na Unicamp anualmente, é a Universidade de Portas Abertas, conhecido como UPA. Foi assim que Bárbara, atual membro do UI, se decidiu pelo curso de Engenharia Elétrica. Hoje, ela conta como é orientar outras meninas. O nosso principal objetivo é mostrar para as meninas que elas são capazes de estudar, de fazer parte disso, de que engenharia não é coisa de homem, engenharia é coisa de qualquer pessoa que tiver vontade de aprender, que tem vontade de participar, de fazer projetos, de tudo isso. Não é uma coisa ligada ao sexo masculino. As mulheres podem sim fazer. Elas podem participar de tudo o que elas quiserem. Isso a gente tem vontade, a gente mostra no UPA que engenharia é coisa de qualquer um. Então, é coisa, a gente bate um papo com as meninas, apresenta, mostra as coisas da faculdade, fala o que cada uma já fez aqui dentro, e tenta entender qual é a base delas, sabe? Conversar para ver o que elas estão pensando, qual é a cabeça dessas novas engenheiras que vão vir, que vão estudar, que vão fazer parte desse novo mercado de trabalho. Segundo pesquisa realizada pelo grupo, o número de meninas que entram em engenharia elétrica e de computação gira em torno de 5% a 7% das vagas. Sandra conta os motivos da baixa procura do curso por mulheres. Eu acho que isso surge também desde pequenininho, quando você já tem uma certa divisão, inclusive, tem coisas que é para meninos, tem coisas que é para meninos, isso não faz o menor sentido, porque você é uma criança, você pode brincar com qualquer coisa, independente do gênero. Então, acho que começa desde cedo, quando você não é estimulado, então você, quando chega lá na frente, você não se sente capaz. E quando você vai crescendo mais, você tem que ter o estímulo também até do colégio, então o colégio às vezes vai separando-se também. E os pais, se os pais também não influenciar. As mulheres também enfrentam desafios ao longo da graduação e no mercado de trabalho. Você é mais cobrada, você tem que ter uma formação melhor, você tem que fornecer mais resultados, você sempre vai estar um pouco mais no alvo, do que o restante do time, tanto na universidade quanto fora. Eu acho que com o passar do tempo, essa dificuldade inicial de ter que se provar mais, ela passa um pouco, mas a cada novo ambiente em que você está inserida, que tem pouca representação de mulher, você passa pelos mesmos desafios. Acho que o segredo ou a forma de você lidar com isso é primeiro se centrar na sua própria competência, entender que você é capaz de estar ali, então passa muito por um processo da própria pessoa interior. E sempre está focando nos aspectos mais positivos da profissão. Então, a gente fala disso muito no grupo, porque a gente acredita que engenharia é uma profissão tão interessante, para a gente também. É uma profissão internacional, é uma profissão extremamente reconhecida internacionalmente, se você vê as maiores empresas, os milionários hoje em dia, são os milionários que vieram de empresas de tecnologia, onde os funcionários, onde o que é valorizado, é justamente o que nós fazemos. Então, eu acho que olhar tudo isso, se apaixonar mesmo pelo que você faz, pela sua profissão de engenheira, que seja de computação, que seja uma engenharia eletricista, que seja uma cientista da computação, e isso vai te trazer a força para você passar por tudo que possa acontecer. Claro que extremos têm que ser denunciados e tratados de acordo, mas outras coisas, eu acho que a forma de você lidar com isso é se centrar mesmo no porquê você está ali, porquê você está fazendo aquilo, porquê você acredita naquilo. Fernanda, atual presidente do grupo, deixa um convite. Todas as áreas são igualmente bonitas, são igualmente legais. A gente mostra que engenharia e computação, eu sou de computação especificamente, é uma área bacana, é tão boa quanto para meninas, quanto meninos, existem dificuldades para as meninas, mas o nosso grupo está aí para isso. Então, quem estiver pela Unicamp, quiser nos conhecer, e tiver medo dessas dificuldades, e quiser expressar, e quiser perguntar, estamos aí para ajudá-las. mocglass. Música Legenda Adriana Zanotto